Olá, muito bom dia para você. Feliz sábado para você. Convido você a estar nos acompanhando amanhã, às nove da manhã, a transmissão Vivo do Culto com a Bispa. Então, você que ainda não é inscrito no canal, seja, se inscreva, dê o seu like nos programas, dê o seu like nesse vídeo que nós estamos aqui fazendo essa oração, que você esteja conectado conosco, comentando, compartilhando, acompanhando o programa Mudança de Vida, acompanhando o culto com a Bispa. Então, se organize, você que tem o Ministério Mudança de Vida na sua cidade, esteja conosco, faça sacrifícios. Aqui nós recebemos pessoas do Brasil inteiro e algumas vezes pessoas de fora do país, ainda mais você que ainda tem o Ministério Mudança de Vida próximo à sua residência, faça sacrifício, vá até a igreja, vá até o templo, esteja no templo, esteja adorando a Deus na casa de Deus, no templo, no local certo de adoração, às vezes tem aquelas pessoas, não, eu adoro Deus em casa, eu tenho minha fé, tenho meus momentos. Sim, nós temos que ter os momentos, mas nós temos que buscar a Deus na casa de Deus, no templo. Nós vemos os exemplos da Bíblia, as pessoas levantavam os altares, viajavam longas distâncias para irem até o templo, oferecerem seus sacrifícios. Então, faça os sacrifícios. Quantos de nós fazíamos sacrifícios na carne para agradar a nossa carne? Agora nós estamos entrando nessa época do carnaval, quantos que passavam as madrugadas no carnaval, os dias inclusive no carnaval, meses antes desse período, estando, ajudando as escolas, fazendo as fantasias, usando o seu tempo, o seu dinheiro, a sua saúde, a sua vida para a carne, por que não gastar e desgastar a nossa vida na presença de Deus? Então, ande uma milha a mais, ande duas milhas a mais, faça a sua parte, esteja na presença de Deus, esteja buscando a Deus em primeiro lugar, em nome de Jesus. E eu quero ler com você aqui o nosso devocional que diz assim, ser evangélico não faz de você mais espiritual ou vencedor, nem o levará ao céu para morar com Jesus. É preciso ter um encontro verdadeiro com Deus, viva em novidade de vida. Assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Muitas vezes as pessoas se enganam. Ah, me tornei evangélico, até me batizei. Isso não é garantia de vitória. Isso não é garantia nem que você vai para o céu, porque nós só vamos para o céu, só teremos uma vida de vitória a partir do momento que nós obedecemos a Deus. Nós não temos que apenas ter uma mudança de religião, nós temos que ter uma mudança de vida, uma mudança de caráter, uma mudança de mentalidade. Então, quando você, ah, eu busco a Deus e aquela pessoa está no mundo, está perdida, às vezes aquela pessoa está mais sincera no que ela faz do que você, que tem uma religião, vai numa igreja e aquela pessoa não, mas o que ela faz, ela faz com mais sinceridade, muitas vezes, do que os cristãos, que são muitas vezes críticos, julgadores, acreditam que estão acima do bem e do mal, porque servem a um Deus, um Deus vivo, mas não obedecem. Estão na igreja, mas não vivem a palavra. Então, você não pode ser daquele como eram os fariseus. Eram bons para criticar, mas eles não obedeciam, eles não cumpriam a palavra. Eles eram bons com as regras, eles eram bons apertar, em agredir, em afrontar as pessoas, mas eles não viviam a palavra de Deus, eles não viviam em amor, eles não viviam em obediência a Deus. Então, mude esse pensamento. Às vezes, você se engana, você se engana que tendo uma fé já está resolvido. Pelo contrário, é aí que você precisa vigiar. É aí que muitas vezes o diabo nos pega e nos escraviza. Muitas vezes é a religião, são os evangélicos o povo mais escravizado, porque o diabo usa como meias verdades. Ele usa a palavra, não você está na igreja, você está lendo a palavra, você lê a bíblia, você está em uma igreja, mas não quer dizer que você está salvo, não quer dizer que você vença, não quer dizer que você é feliz, não quer dizer nem que você tenha Deus. Simplesmente você tem um costume, uma doutrina, simplesmente um hábito de ir à igreja, um hábito de se vestir, um hábito de fazer alguma coisa relacionada ao evangelho, mas você não vive a palavra de Deus, você não tem Cristo no seu coração. Então, mude esse comportamento, abra sua mente, reflita sobre isso, não seja um cristão cego, um cristão como um fariseu, que era bonito por fora, tinha uma casca de santidade, uma casca de espiritualidade, mas por dentro era podre. Então, vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, entramos na Tua presença, meu Deus, e eu peço a Tua graça, o Teu favor sobre as nossas vidas, que o Senhor venha abrir as mentes, abrir os corações, que todos, meu Deus, venham caminhar, meu Deus, para ter esse encontro verdadeiro com o Senhor, para que possamos viver realmente em novidade de vida, e novidade de espírito, para que possamos, todos os dias da nossa vida, estarmos na Tua presença, usando o nosso tempo, usando a nossa vida para Te agradar, meu Deus, que não estejamos apenas viciados numa rotina, doutrinados, meu Deus, a ir à igreja, a ter um hábito, um costume, mas que estejamos dia após dia vivendo a palavra, possamos estar dia após dia colocando em prática, meu Deus, nem que seja um pouco a mais do que o dia anterior, mas que nunca venhamos a retroceder, nunca venhamos a sermos cegados pelo mal, cegados pela religião, cegados até pela fé, meu Deus, que nada, meu Deus, venha nos distanciar do Senhor, mas que pelo contrário, nós estejamos sempre com a nossa mente aberta, nosso coração aberto, meu Deus, a renovação, aberto a sermos educáveis, meu Deus, diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, meu Deus, pelas oportunidades, por essas bênçãos, por essa conquista, meu Deus, de estarmos aqui mais uma vez na Tua presença, fazendo aquilo que deve ser feito, que é buscar ao Senhor, muito obrigado, meu Deus, amém, amém e amém. Graças a Deus, então, esteja amanhã conosco, assistindo o culto que será transmitido pela Bispa, esteja inscrito no canal e eu lembro a você, faça a escolha de iniciar bem o seu ano. Semana que vem, nós iniciamos os nossos projetos de conquistas, porque nós queremos que você inicie o seu projeto diferente, com espírito diferente, com uma mentalidade diferente, longe dos velhos hábitos, longe do velho homem, para que você seja uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, em nome de Jesus. Muito obrigado por estar aqui e até amanhã, em nome de Jesus. Legenda por Sônia Ruberti